A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos E este é o programa Mediunidade e Obsessão Vamos dar continuidade a nossa abordagem Reflexões e busca do entendimento destes mecanismos de ação natural pertencente às propriedades do espírito A mediunidade, a obsessão Você que já está acompanhando conosco o programa, meu caro ouvinte Sabe que nós estamos estudando a apostila Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1 Da Editora da Federação Espírita Brasileira Estamos no programa 1, módulo 3 Hoje vamos dar início ao tema 2 Que trata diretamente da obsessão Suas causas, graus e tipos A obsessão na visão espírita é a enfermidade psíquica Portanto, uma enfermidade da alma, meu caro ouvinte Existem enfermidades do corpo Também existem as enfermidades da alma Caracteriza-se pela subordinação de uma mente Que assimila sugestões de outra Capazes de retirar-lhe a razão e a vontade É um processo que tem um início, uma origem Surge a partir do assédio Dessas sugestões no campo do pensamento Toda obsessão inicia-se pelo pensamento Uma ideia que vamos aceitar Uma sugestão que vamos acolher É o domínio de alguns espíritos Exercem sobre certas pessoas É praticado unicamente pelos espíritos inferiores Que procuram dominar Pois os espíritos bons não impõem nenhum constrangimento Então a questão aqui é simples Trata-se dos espíritos desencarnados Quando é de um desencarnado para um encarnado Em que o desencarnado ainda permanece vinculado Aos vícios, aos hábitos terrenos Às necessidades físicas Ao materialismo, à sensualidade Às vontades mais íntimas Que não souberam deixar de se libertar Portanto, tornam-se escravos das próprias necessidades E mesmo desencarnados Ainda sentem o vínculo com a necessidade material Como não tem acesso à matéria direto Usa pessoas Usa as mentes Usa a organização psíquica O perispírito Os fluidos vitais A nossa energia A energia mais íntima Dos quais passamos a estabelecer Essa enfermidade Essa simbiose Em o Evangelho segundo o Espiritismo Allan Kardec define o obsessão Como uma influência contínua Sem tréguas Ou seja, a ação persistente Que um mau espírito exerce sobre o indivíduo Então não é um pensamento qualquer Que surgiu e depois deixou de existir É um pensamento constante É uma insistência É algo realmente contínuo Perturbador Constrangedor Irritante Na mesma obra O codificador deixa evidente Que a obsessão consiste numa perturbação Do relacionamento interpessoal Ao afirmar que ela Ou seja, a obsessão Exprime quase sempre A vingança exercida por um espírito E que com frequência Tem sua origem nas relações Que o obsidiado manteve Com ele, o obsessor Em precedente existência Então esta é uma das abordagens Aquilo que ficou mal resolvido Pessoas que prejudicamos De alguma forma no passado Nos reencontram agora Do mundo espiritual Relacionando-se conosco Agora que estamos Na condição de encarnados Mas, meu caro ouvinte Do que depende A variação Das causas Da obsessão? Vamos esclarecer Este conceito Esclarecendo o conceito Do livro dos médiums Em sua segunda parte O capítulo 23 Item 245 As causas da obsessão Variam de acordo Com o caráter do espírito Às vezes É uma vingança Que ele exerce Sobre a pessoa Que o magoou Nesta vida Ou em existências anteriores Muitas vezes É o simples desejo De fazer o mal Como o espírito sofre Quer fazer que os outros Também sofram Encontra uma espécie De prazer Em atormentá-los Em humilhá-los E a impaciência Que a vítima demonstra O exacerba mais ainda Porque é esse o objetivo Que o obsessor Tem em vista Enquanto a paciência Acaba por cansá-lo Esses espíritos Agem Não raras vezes Por ódio Ou por inveja Do bem O que os leva A lançarem Suas vistas Malfazejas Sobre as pessoas Mais honestas Então Meu caro ouvinte Todo esse processo Todo esse mecanismo De início De uma condição Enferma De uma ação De uma mente Sobre a outra Tem origem Na qualidade Do nosso caráter Portanto Se houver Caráter Bom Se houver Qualidade Virtudes Moral Exercida Avançada Amadurecida A obsessão Não nos alcança Dessa forma Tomando por base Relacionamentos Que se degeneram No tempo E no espaço E como estes Variam ao infinito A obsessão Se tipifica E gradua Conforme o nível De comprometimento Dos envolvidos Então São casos Estritamente Particulares Que vai depender De uma complexidade Desse mecanismo De justaposição De comunhão De simbiose De acordos Realmente comuns Caráteres Semelhantes Ou Estado vibratório E registro De convivência Que estabelece-se Como Uma antena De atração Pois Não existe Distância Para aqueles Que estabeleceram Intimidade Vamos estudar Então Os graus Da obsessão As obsessões Se graduam Conforme A intensidade Do domínio Exercido Pelo obsessor Sobre a psique Do obsidiado Ou seja O psiquismo A alma O eu interior O codificador Afirma Que a obsessão Pode variar De uma simples Importunação Sem agravantes Até o domínio Completo Da mente Do enfermo Com sensíveis Consequências Físicas E psíquicas Então Tudo pode permanecer De forma sutil Não aparente Mas na verdade Estabelece-se Uma importunação Uma irritação Uma insistência Por enquanto Nesse estado Não existem Agravantes físicos E nem do psiquismo Ao passo Que a complexidade Em maior grau Leva a consequências De domínio Do pensamento E também Das funções Motoras Do corpo físico São as consequências Físicas Apresenta Características Muito diversas Desde a simples Influência Moral Sem sinais Exteriores Perceptíveis Então não existe Uma aparência Não existe Um rótulo No rosto De ninguém Nenhum título Apresentado No olhar Nas palavras Mas a pessoa Pode estar passando Por um constrangimento Constante Que caracteriza O início Desse processo Até a Perturbação Completa Do organismo E das Faculdades Mentais Oblitera Todas as Faculdades Mediúnicas Então isso tem que ficar Muito claro Para nós Meu caro Vins Obsessão Não é Mediunidade Na mediunidade Nós temos A intermediação Do concurso Dos espíritos Com o objetivo Da comunicabilidade Instrutiva Quando se estabelece Uma reunião séria Conforme nós já vimos As reuniões sérias Com Jesus No seu propósito E aí temos O nosso Guia Espiritual Nosso anjo Guardião Que estabelece O concurso Da mediunidade Tudo passa por ele E essa faculdade Vai ser exercida Em local Apropriado No momento Apropriado Que é o da Casa Espírita É o passo Que a obsessão Não tem controle Foi um acordo Estabelecido Mesmo que inconsciente De uma conexão Que não depende Da autorização Mas sim Da permissão Dos nossos Anjos Guardiões Para que haja Reconciliação E superação Da enfermidade Segundo Essa linha De ideias Temos Em o livro Dos médiuns A obsessão Apresenta Características Diversas Que é preciso Distinguir E que resultam Do grau De constrangimento E da natureza Dos efeitos Que produz A palavra Obsessão É de certo Modo Um termo Genérico Pelo qual Se designa Esta espécie De fenômeno Cujas principais Variedades São Então agora Vem a classificação De Allan Kardec Após toda A sua observação Pelo uso Concurso Da ciência espírita De todo O mecanismo Que ele observou Do que aprendeu E ouviu Escrito Também Por documentos Através da psicografia Dos espíritos superiores E inúmeras comunicações De entidades Que deram seus relatos Nas obras Kardec A obsessão Simples A fascinação E a subjugação E a subjugação Nós vamos ver Cada uma delas Essa classificação Também se encontra No livro dos médios Na sua segunda parte O capítulo 23 Aliás Meu caro ouvinte Todo o capítulo 23 Deu livro dos médios Trata profundamente Não só dos graus Mas da explicação De cada um Do seu nível De constrangimento A partir do item 235 Inicia-se E esse Que fala Da condição De graduação inicial É o 237 Iniciando Pela obsessão Simples Trata-se Da presença Constante E inoportuna De um espírito Que insiste Em influenciar Negativamente Pelo pensamento O indivíduo Então nós estamos Constantemente Em contato Vivendo O nosso Hálito Espiritual Já dissemos aqui Que a verdadeira vida É a vida mental A vida mental Do uso Dos nossos pensamentos Estabelece Esse concurso Constante Com o mundo espiritual Então essa presença Inoportuna De influência Negativa De constrangimento Que causamos Através do pensamento Kardec Avalia como sendo A obsessão Simples Vamos continuar Avaliando A obsessão Os seus graus Os seus graus Já já No próximo bloco A Rádio A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade E obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos Caríssimos ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora Para o segundo bloco Do nosso programa De hoje Estamos dando Continuidade Aos estudos A abordagem As reflexões Sobre A apostila Da Federação Espírita Brasileira Mediunidade Estudo e Prática Volume 1 E nesse novo Tópico Que estamos Estabelecendo O módulo 3 Desse Programa Estamos vendo Aqui O tema A obsessão Como Enfermidade Psíquica Enfermidade Da alma Então Há enfermidades Do corpo Tratadas Pela medicina Terrena E há Doenças Da alma Ou do psiquismo Ou da psique Que se estabelece Através Do concurso De espíritos De natureza Inferior Como a nossa Porque Existe aí Uma comunhão Uma simbiose Um acordo Uma relação Mútua De caráter Semelhante Vibrações Semelhantes Que justapõem-se Portanto Não há nenhum Culpado Nenhum dos Dois lados Ambos São responsáveis Pelo processo Iniciamos Dentro dos graus Classificados Por Kardec A obsessão Simples Que trata Da presença Constante No oportuno De um espírito Que insiste Em influenciar Negativamente Pelo pensamento Ou indivíduo Ou seja Pensamentos Constantes Repetitivos Insistentes Constrangedores Mais conhecida Como influência Espiritual No início Da obsessão Simples A ação Da entidade Desencarnada Ocorre De forma Episódica Inoportuna E desagradável Produzindo Mal-estar Generalizado E inquietações Ao obsidiado Com o passar Do tempo O obsessor Age De forma Persistente Envolvendo O encarnado Em seus Fluidos Negativos Então preste bem Atenção Meu caro ouvinte Não é porque Foi chamado De obsessão Simples Que não é grave Porque obsessão Em qualquer grau Já é grave Então no início Tem essa periodicidade Até que se aceite Completamente Esse envolvimento E passa a ser Persistente Em se tratando Do médium Ostensivo Ou seja O encarnado Foi programado No mundo espiritual Para exercer A mediunidade Não aceita O concurso De trabalho Não busca A ocupação Num compromisso Com a sua Mediunidade Então A mediunidade Passa a ser Torturada E vem o processo Obsessivo Não é a mediunidade Que se transformou Em obsessão É o espírito Que adoeceu Por influência Do mau uso Dessa ferramenta Então em se tratando Do médium Extensivo Alerta o livro Dos médiums Na obsessão Na obsessão Simples O médium Sabe muito bem Que está lidando Com um espírito Mentiroso E este Não se disfarça Nem dissimula De forma alguma Suas más intenções E seu propósito Contrariar Isso é uma característica Muito interessante Todo obsidiado Sabe que está Obsidiado Toda influência Que causa Esse constrangimento Esse mal estar Essa irritação Esse desequilíbrio Perde-se o sono Tem-se muitos pesadelos Pensamentos que não conseguimos Nos livrar deles Sabemos que estamos Obsidiados O médium Reconhece a fraude Sem dificuldade Quando ocorre A comunicação E como se mantém Vigilante Raramente É enganado Este gênio De obsessão É portanto Apenas desagradável E só tem O inconveniente De dificultar As comunicações Que se deseja Receber De espíritos sérios Ou daqueles Que nos são Afeiçoados Então Esse é o início Comum Do trabalho Mediúnico Do médium Que se propõe Ao compromisso Os primeiros Espíritos A receberem Tratamento São os nossos Próprios obsessores Porque nenhum De nós Reencarnou Como missionário Na terra Não somos Espíritos superiores E temos Muito a resgatar Com muita gente Então os primeiros Espíritos A se comunicarem Geralmente São esses Inoportunos Desagradáveis Mas com a Perseverança Com a determinação Com o amadurecimento Do equilíbrio Da condição De estabelecermos Controle Através da educação Mediúnica Sobre nós mesmos Tudo isso Passa E deixamos de receber Esses espíritos Para começarmos A lidar Com os Afeiçoados Sérios Do propósito Então Meu caro ouvinte Se você está Passando Por esse processo Está apresentando Esses sintomas Aqui relacionados Nas nossas Reflexões E estudos Procure uma casa Espírita Bem orientada Procure o seu Núcleo religioso Busque a oração Busque a realização Do culto Do evangelho Cristão No lar Convide Jesus Para entrar Em seu lar Convide Os mensageiros Celestes Para fazer parte De sua vida Estude As obras Superiores Da comunicação De Francisco Cândido Xavier As obras De André Luiz As obras De Emmanuel Do Dr. Bezerra de Menezes De Humberto de Campos E tantos espíritos Que vêm nos esclarecer Sobre o crescimento Da moral cristã Estude A obra Kardeciana Faça um curso Na casa espírita O livro dos espíritos O evangelho O livro dos médios O céu e o inferno A gênese São as bases Necessárias Para que nós Possamos ter Uma estrutura De pensamento E psiquismo Que nos coloque Indene A essas ações Perturbadoras Do processo De grave Enfermidade Que Allan Kardec Menciona No início Do capítulo 23 Do livro dos médios Como sendo Um dos maiores Escolhos Da mediunidade Maiores escolhos Também da humanidade Uma doença grave Que é Uma doença Da alma E chegou O momento Meu caro ouvinte De você receber A mensagem Ao seu coração Mensagem Ao coração Do livro Na era do espírito De autores diversos Psicografia De Francisco Cândido Xavier E também Contribuição De Herculano Pires O título Páginas Aos Médiuns Médiuns Espíritas Quando Vos Conscientizais Relativamente A distância Entre a vossa Condição humana E a espiritualidade E a espiritualidade Sublime Da doutrina De luz E amor Que abraçastes Muitos de vós Outros Recuais Ante as lutas Por sustentar Compreendamos No entanto Que quase todos nós Os companheiros Encarnados E desencarnados Trazidos Às tarefas Do espiritismo Somos seres Endividados De outras épocas Empenhados Ao trabalho De aperfeiçoamento Gradativo Com o amparo De Jesus Tirando-os De ontem Somos agora Convocados A exercícios De obediência E tolerância Para as aquisições De humildade Autoridades Absorventes Que dilapidávamos Os bens Que se nos confiavam Em benefício De todos Vemo-nos Induzidos Na atualidade A servir Em regime De carência A fim De aprendermos Moderação À frente Da vida Inteligências Despóticas Que abusávamos Da frase Escrita Ou falada Prejudicando Multidões Estamos hoje Entre inibições E dificuldades Nos domínios Da expressão Verbal De modo A reconhecermos Quanto respeito Se deve A palavra Criaturas Que infelicitávamos Outras Muitas Deteriorando-lhes A existência Em nome do coração Achamos-nos Presentemente Em longos Ocupais A despeito No entanto De todos Os obstáculos Exposemos Na construção Do bem O caminho Da sombra Para a luz Natural Tropeceis Através de quedas E desilusões Muitas vezes Necessárias A formação De nossas Melhores Experiências Entretanto Não vos Marginalizeis Na estufa Da ociosidade Ou na furna Da autocompaixão Trabalhemos Compreendendo E cigamos Servindo Fraquezas E imperfeições Têm-las ainda Conosco E talvez Por longo tempo De vez que Burilamento espiritual Não é assunto De mágica Convençamos-nos Porém De que Unicamente Com a doação Do melhor De nós mesmos Na edificação Do bem de todos É que Descobriremos A senda Traçada A nossa Melhoria E elevação Recordemos O ouro Não se desentranha Da ganga Simplesmente Porque Leamos Algum Compêndio De mineração Diante do Cascalho Que o segrega Conquanto O compêndio De mineração Favoreça As atividades Relacionadas Com a extração E Acrisolamento Do ouro Purificar-se Ao metal Em verdade Tão somente No clima Do cadinho Esfogueante Um médico Reterá consigo A ciência De curar Mas isso Não quer dizer Esteja ele Inacessível A doença Embora o dever Que lhe cabe Na preservação Do equilíbrio Orgânico Um dia Jesus nos afirmou Que os obreiros Do evangelho Serão conhecidos Pelos frutos E Allan Kardec No item 10 Do capítulo 19 Do evangelho Segundo o espiritismo Os comparou As árvores Proveitosas Não nos será Listo esquecer Que todas as árvores Da terra Por mais preciosas Se lançam Frondes Flores e frutos Na direção Dos céus Nenhuma delas Produzirá Se não tiver As raízes Vinculadas Aos ingredientes No chão Emmanuel Para os nossos Corações Meu caro ouvinte Muita luz Muita paz Muita força No trabalho do bem Com Jesus Hoje e sempre Um grande abraço E até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade E Obsessão